o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais dois cabelos limiteds aqui beleza ó pessoal esse daqui ó 15 cópia e esse daqui galera 20 cópia para pegar esses dois cabelos nesse mapa e você precisa estar no grupo aqui para você tá tendo um pouquinho mais de facilidade beleza vamos para o jogo e galera não está no jogo aqui ó aqui é o seguinte se você entrar no grupo você vai poder clicar aqui automático aí você vai tá clicando aqui ele vai tá rodando automático beleza aí fica aí de boa aí que que você tem que fazer aqui você precisa tá ganhando chaves aí a chave aí tá vendo precisa ganhar sem chaves galera é só ganhar sem chave que ganha o item não galera se fosse assim era até fácil né você precisa ganhar sem chaves para aqui e deixa parar para você tá rodando a roleta aqui ó você precisa de sem chave para tá fazendo um giro aqui galera e se cair né aqui ó nessas palavras aqui o GC aí você vai estar ganhando um item aí galera você vai pegando o cabelo tem vários cabelo aqui ó deixa eu ver aqui do lado mostra as cópias deixa eu tirar aqui aqui ó tem esse aqui ó 20 cópia que chegou esse aqui 15 esse uma e esse uma então é assim galera que funciona você vai ter que estar juntando as chaves aqui do lado mostra suas chaves eu tô com 26 chaves então eu preciso de sem chave para tá conseguindo rodar a roleta juntou sem chaves é só clicar aqui e vai tá girando a roleta aí beleza pessoal então é isso eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu é bom pessoal até a próxima fui adiós e tchau